Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Este é o quadro Artigo Falado. O artigo de hoje chama-se A Arte de Poder. O ser humano é um complexo de excelências e capacidades infinitas reunidos em um único ser. Não há na natureza um só ser vivo que reúna tantos atributos de qualidade e de poder como o ser humano. Já se deparou com situações que pareciam ser intransponíveis e, de repente, uma força interior inexplicável ou ungiu de uma capacidade ilimitada, levando-o a superar os seus limites de forma inacreditável? Esse é o poder do ser humano, ilimitado. Mais do que os anos e anos de evolução, o que torna o ser humano diferente do restante da criação é a sua capacidade de se conectar a um nível de consciência aparentemente imponderável, que uns vão chamar de inspiração, outros de intuição, e que o leva a uma necessidade constante de evoluir, de melhorar, de superar os seus limites, imaginando o inimaginável, possibilitando o impossível, construindo o abstrato e dando forma e conteúdo à sua própria existência. Falando-se em abstrato, nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de fazer estas tais abstrações e que podemos chamar, em última análise, de imaginação. Esse é o poder que nos diferencia do resto da criação. E se, por trás desta simples frase, existe um infinito de possibilidades que permitiu ao homem realizar maravilhas em todas as áreas do conhecimento? E se pudéssemos conversar à distância? Então surgiu o rádio. E se pudéssemos voar? Então surgiu o avião. E se pudéssemos correr uma milha em menos de quatro minutos? E se pudéssemos ser campeões do mundo mais uma vez? E se pudéssemos passar no vestibular? E se pudéssemos tocar melhor? Fazer melhor? Dançar melhor? Enfim, por trás desse simples IC, a nossa imaginação cria uma infinidade de possibilidades que, quando colocadas em xeque, propiciam o desafio necessário que nos leva a realizar tantas e tantas maravilhas. Encontrei na programação neurolinguística um arsenal de ferramentas capaz de abrir a mente para todas as possibilidades escolhidas em IC. E se eu não tivesse medo de vencer? E se eu soubesse mais sobre esse ou aquele assunto? E se eu conseguisse perdoar fulano de tal? E se eu... A superação dos medos, o autoconhecimento, o desenvolvimento de recursos interiores ilimitados, a estratégia adequada para cada situação. Tudo o que nos cerca pode ser descrito em termos de linguagem, seja ela visual, auditiva ou sinestésica. E a PNL nos mostra como extrair o melhor dessa linguagem para obtermos excelência de resultados para todas as ideias que partiram, de certa forma, de um simples IC. Um dos grandes segredos a ser compreendido é que, se alguém pode imaginar, alguém pode construir, porque o nosso cérebro não reconhece a diferença entre o que se passa dentro da mente e o que se passa no mundo real. Em seguida, se alguém pode fazer, eu também posso. Você também pode. Qualquer um que siga os mesmos passos, desenvolva os mesmos esforços, sejam eles físicos, intelectuais ou emocionais, deverá infalivelmente obter os mesmos resultados. Isso é o que chamamos em programação neurolinguística de modelagem, repetir as estratégias de sucesso, e obter o mesmo nível de sucesso. Venho apresentar a PNL para você e convidá-lo a viajar comigo por este mundo fantástico de crescimento sem limites. Aqui apresentarei temas sobre a PNL, suas ferramentas, resultados, contarei histórias para reflexão, deixarei sugestões para melhorar seu desempenho, dicas para vencer barreiras, superar limites, e também falarei um pouco sobre espiritualidade, sobre física quântica, sobre cura interior e tudo o que está ligado com a arte de poder, e que seja infinito esse poder. Por hoje, deixo minha primeira reflexão. Quem é você? Quem são os seus modelos de vida? Isto é, quem te inspira? Eu sou Cláudio Araújo, e você está ouvindo o canal A Arte de Poder. Clique no botão curtir, e se inscreva no canal, para ficar por dentro de todas as novidades que aqui são publicadas. Para ler este artigo na íntegra, visite o meu site www.artedepoder.com.br Um abraço no coração de todos e até o próximo artigo falado.